Madame Teia já estreou nos cinemas e o filme é horrível, só que os personagens que estão ali são muito fodas. Cassandra Webb, Julia Carpenten, Matt Franklin, Anna Corazon e Ezequiel Sims. Todos esses personagens têm arcos incríveis nos quadrinhos, têm origens muito fodas e é isso que a gente vai conhecer no vídeo de hoje. Mas antes, prazer, eu sou o Guilherme Coimbra, o seu amigão da vizinhança e aqui no meu canal tem Homem-Aranha todos os dias. E nos quadrinhos a Madame Teia é uma velhota, caindo aos pedaços, mas que é extremamente poderosa. A Cassandra Webb nasceu cega, só que logo na infância ela percebeu que ela tinha poderes que iam muito além de poder ver as coisas. Ela tem poderes psíquicos e durante toda a vida ela foi aperfeiçoando esses poderes e se tornou uma médium, especialista em fenômenos sobrenaturais. Ela não pode ver como uma pessoa normal, afinal ela é cega, só que ela pode ver muito mais do que uma pessoa normal, porque um dos seus poderes é o poder da telepatia. E ela também pode presenciar momentos no passado ou no futuro, mesmo que ela não tenha vivido ou vá viver esses momentos. Seu poder mais famoso é o de precognição, onde ela pode sentir o futuro e as diversas possibilidades de acontecer alguma coisa com um determinado evento. Depois de uma certa idade, ela desenvolveu uma doença extremamente grave, que causa uma falha de comunicação entre o seu sistema nervoso e os seus músculos. E essa doença ia levar ela à morte, se não fosse uma criação do seu marido. Uma cadeira tecnológica em formato da teia de uma aranha, que servia para manter o sangue fluindo no corpo dela e por consequência manter o cérebro dela funcionando. E é dessa cadeira que vem o nome da personagem, Madame Teia. Isso porque os poderes dela não tem nenhuma conexão com o Homem-Aranha ou com outros personagens do Aranhaverso. E sem essa cadeira, ela realmente ia morrer e isso foi algo que a gente viu nos quadrinhos. Durante uma história, o Fanático foi contratado para sequestrar a Madame Teia e ao tirar a velhota da cadeira, ela quase foi de arrasta para cima. E quando ele percebeu que ela não tinha nenhuma função, porque ela estava literalmente caindo aos pedaços, o Fanático simplesmente largou ela lá para morrer. Felizmente, isso permitiu que o Homem-Aranha conseguisse ajuda médica para ela, o que acabou salvando a vida da Madame Teia. Mas esse período que ela ficou fora da cadeira e sem receber assistência médica, causou sérios danos ao seu sistema nervoso, como a perda de memória. E depois de se recuperar parcialmente, de perceber que a sua vida é muito frágil, a Madame Teia decidiu participar de um ritual completamente macabro. E o ritual era bem simples, 5 pessoas e 5 destinos. Uma pessoa ganharia poder, outra inteligência, outra imortalidade, outra loucura e por fim uma delas morreria. Nesse ritual, a Cassandra conseguiu o que queria, ganhou o poder da imortalidade e virou uma mulher jovem mais uma vez. E depois a gente volta para a Madame Teia, agora vamos falar da Matt Franklin, a Mulher-Aranha. E a Matt era uma jovem normal de Nova York, que era extremamente apaixonada pelo Homem-Aranha e pelos outros heróis, e essa foi a sua grande motivação para se tornar poderosa. E a origem dos poderes da Matt é diretamente conectada com a Madame Teia, isso porque ela ganhou os poderes no mesmo ritual que garantiu imortalidade para a Madame Teia. Só que originalmente os poderes da Matt tinham zero conexões com o do Homem-Aranha ou de qualquer outra pessoa do Aranhaverso. No ritual, ela ganhou o pacotão básico de super-heróis, super-força, super-velocidade, resistência, agilidade e até a habilidade de poder voar. A conexão com o Homem-Aranha e o fato dela carregar o nome de Mulher-Aranha vem porque ela realmente era muito fã do Cabeça de Teia. Depois que o Peter abandonou o manto de Homem-Aranha, a Matt decidiu usar seus poderes para continuar o legado do amigão da vizinhança, então ela se fantasiou de Homem-Aranha e começou a combater o crime em Nova York. Até que um certo dia ela precisou se estava pelo Peter Parker, o Homem-Aranha original, e foi aí que o Peter decidiu assumir o manto de Homem-Aranha e voltou a atuar como Cabeça de Teia. Depois que o Homem-Aranha voltou, ela fez um novo traje e decidiu assumir o manto de Mulher-Aranha. E depois a gente volta para a Matt Franklin, agora vamos falar sobre outra Mulher-Aranha, a Julia Carpenter. E a versão que a gente vai ver no filme da Madame Teia é uma versão muito mais jovem da personagem, que tem uma diferença muito grande com a sua contraparte dos quadrinhos. Isso porque nos quadrinhos a Julia é mãe, ela tem uma filha chamada Rachel, e a personagem é extremamente importante para todas as histórias envolvendo a Julia. E a origem dos seus poderes vem de um experimento em um laboratório, muito parecido com a origem dos poderes do Capitão América. A Julia foi mais uma tentativa do governo dos Estados Unidos de criar um ser super poderoso, e para isso ela foi injetada com o soro da aranha. Esse soro acabou garantindo poderes para a Julia que eram muito parecidos com os do Cabeça de Teia, como super força, super velocidade, super resistência, super agilidade e habilidade de escalar paredes. Porém, a Julia tem dois poderes que a tornam completamente diferente do Homem-Aranha. Os poderes dela têm uma vibe mais psíquica, e o exemplo perfeito disso são as teias dela, que ela solta de forma psíquica com a força do pensamento. Isso acontece porque ela pode manipular as moléculas do ambiente e transformá-las em um material físico que ela usa como uma espécie de teia. E com essas teias, ela pode prender os inimigos e se passear pela cidade, igualzinho ao Homem-Aranha. O sentido aranha dela também é bem diferente. Ela pode usar suas teias para manipular as moléculas do ambiente, sentir a presença de inimigos e possíveis ataques vindo em sua direção. E por ser uma heroína criada pelo governo, a Julia trabalhou um bom tempo como agente secreta, até que ela se voltou contra a organização que a criou e começou a trabalhar como uma heroína solo. E depois disso, a Julia participou de vários outros grupos de super-heróis, só que o mais importante, com certeza, é os Vingadores, que ela participou por um bom tempo. Depois de um tempo, a Julia abandonou o manto de Mulher-Aranha para focar em ser uma mãe presente para sua filha. E antes de partir para a Anya Corazon, vamos falar sobre a vez que a Madame Teia, a Matt Franklin e a Julia se encontraram nos quadrinhos. E isso foi muito importante para o futuro de todas as personagens. Quando a história começa, a Madame Teia está jovem, já que ela tinha ganhado o poder da imortalidade, e a Matt estava trabalhando como Mulher-Aranha, e a Julia tinha se aposentado para cuidar da filha. E estava indo tudo bem, até que a neta da Madame Teia apareceu e começou a caçar todas as Mulheres-Aranhas do planeta. E a neta da Madame Teia se chama Charlotte Wheater, e ela foi transformada geneticamente em um híbrido de Mulher e Aranha pelo Dr. Achtopos. E com isso, ela partiu na missão de absorver o poder de todas as Mulheres-Aranha. E depois de absorver o poder de todas elas, ela iria partir em busca da sua missão principal, que era se tornar extremamente poderosa, ao ponto de conseguir derrotar o Homem-Aranha. E na história, ela absorveu o poder de três Mulheres-Aranha, da Jessica Drew, que é a Mulher-Aranha original nos quadrinhos, da Julia Carpenter e da Matt Franklin. E como os poderes da Matt vieram de um ritual, a ligação entre ela e o poder era tão grande que ela conseguiu recuperar eles. E nesse processo, ela não só recuperou os seus poderes, que tinham sido absorvidos pela neta da Madame Teia, como ela também absorveu o poder de outras Mulheres-Aranha. E foi aí que ela ganhou a habilidade de ter patas de aranha saindo das costas, que ela absorveu da Charlotte, e a habilidade de escalar paredes e soltar rajadas de energia que ela absorveu da Jessica. No final de toda essa história, a Matt ficou extremamente poderosa, a Madame Teia ficou jovem, ficou na dela, e a Julia ficou toda ferrada. Isso porque depois que ela perdeu os seus poderes, ela ficou em uma cadeira de rodas. Foi só anos depois que ela foi injetada com o soro mais uma vez, recuperou os seus poderes e adotou o nome de Aracne. E agora chegou a hora de falar da Anya Corazon, que por muito tempo foi conhecida como Aranha, que é aranha em espanhol. A origem dos poderes da Anya é muito diferente de tudo que você está acostumado a ver dentro do universo do Homem-Aranha. Isso porque ela ganhou os poderes dela em um ritual, e tem uma conexão muito grande com a Sociedade Aranha dos Quadrinhos. E a Sociedade Aranha dos Quadrinhos é muito diferente da que a gente viu no filme do Aranhaverso. Eles são uma organização criada mil anos antes de Cristo. O objetivo principal da Sociedade Aranha é venerar e proteger as entidades totêmicas da aranha. E diferente do filme, a Sociedade Aranha dos Quadrinhos não é formada por homens-aranhas, mulheres-aranhas, animais-aranhas de diferentes universos. Ela é formada por magos e caçadores que juraram proteger a todo custo os totens da aranha. E desde a sua criação, a Sociedade Aranha tem uma grande rival, a Irmandade da Vespa. E essas duas organizações travam batalhas internas dentro do universo Marvel por mais de 3 mil anos. Nos anos mais recentes, a Sociedade Aranha atuava disfarçada de uma empresa de petróleo internacional, a Webcorpis, criada pelo Ezequiel Sims. Por esse motivo, o Ezequiel Sims é visto como um dos personagens mais importantes da história da Sociedade Aranha. E outra personagem muito popular nos quadrinhos, que também fez parte da Sociedade, que foi muito importante, é a Jessica Drew. Agora que eu já falei sobre a Sociedade Aranha, vamos voltar pra Anya Corazono. Certo dia, ela estava em um parque, quando se meteu no meio de uma treta entre a Sociedade Aranha e a Irmandade das Vespas. A Irmandade atacou a Anya, e o ataque deixou ela à beira da morte, até que um membro da Sociedade Aranha a salvou. O Mago Miguel fez um ritual com a Anya, e esse ritual não só permitiu que ela continuasse viva, como também deu poderes pra ela. E a Anya recebeu uma espécie de tatuagem, que servia como conexão entre ela e a Sociedade. Isso a garantiu poderes como força, reflexos, velocidade e o mais importante, uma carcaça de proteção. Quando a Anya ficou em perigo, um exoesqueleto se manifestou, cobrindo o corpo dela com uma carcaça parecida com uma aranha, que a protegia de todo tipo de dano. E ao despertar esses poderes, ela se tornou oficialmente a personagem conhecida como Aranha, e começou a combater a Irmandade das Vespas junto com a Sociedade Aranha. Depois de um tempo, ela abandonou a sociedade e começou a atuar como uma heroína independente, até que rolou a Guerra Civil dentro do Universo Marvel. Nesse processo, ela conheceu a Capitã Marvel e a Julia Carpenter, mas o mais importante, durante uma batalha contra o Doomsday Man, a sua carcaça foi arrancada do corpo dela. E ela continuou atuando como uma heroína, só que ela simplesmente perdeu o poder mais importante, que era a carcaça de proteção. Anos depois, durante o evento Ilha das Aranhas, a Anya ganhou os poderes clássicos do Homem-Aranha, só que com melhorias que nem o Peter tem. A Anya se tornou capaz de se camuflar nas sombras e de soltar teias orgânicas. Mas antes da Anya ganhar esses poderes do Homem-Aranha, rolou um arco nos quadrinhos que uniu todas essas personagens e que foi muito importante para o destino de todas elas. Durante o arco Caçada Sinistra, a família do Kraven decidiu ressuscitar o vilão, que tirou a sua própria vida anos atrás durante a última caçada de Kraven. E pra isso, eles precisavam matar o Homem-Aranha pra utilizar o sangue do Cabeça de Teia em um ritual que iria trazer o Kraven à vida. E na caçada pelo Peter Parker, a família do Kraven decidiu caçar todas as pessoas-aranhas de Nova York. E isso incluiu o Kane Parker, que é um clone do Peter, a Julia Carpeter, a Matt Franklin e a Anya Corazon. E no processo, a família do Kraven também sequestrou e torturou a Cassandra Webb e a Madame Teia. E durante essa história, a família do Kraven matou a Matt Franklin em um ritual macabro. A Matt teve uma das mortes mais tristes e chocantes de todos os personagens dentro do Aranha Verso. E eles também mataram o Kane, o clone do Peter, em um ritual mais macabro ainda. E por fim, a esposa do Kraven foi lá e matou a Madame Teia. E antes de morrer, a Cassandra passou o manto e os poderes de Madame Teia pra Julia Carpenter. E assim, a Julia se tornou a nova Madame Teia. E por ser a nova Madame Teia, a Julia não atuaria mais como Mulher-Aranha. Então, ela deu o seu uniforme de heroína pra Anya Corazon, que agora começou a utilizar um uniforme preto e todo estiloso, e começou a ser conhecida como Menina-Aranha. E é assim que as coisas estão atualmente nos quadrinhos da Marvel. A Madame Teia e a Matt Franklin estão mortas. Elas foram revividas por um tempo pelo Chacal, só que até os clones dela já morreram de novo. A Julia Carpenter é a Madame Teia atualmente nos quadrinhos, e a Anya Corazon continua atuando como Menina-Aranha, utilizando o mesmo uniforme preto, que é muito foda. E agora, vamos falar de Ezekiel Sims, o grande vilão do filme da Madame Teia, e um dos personagens mais importantes da história do Homem-Aranha. E nos quadrinhos, o Ezekiel chegou mudando tudo o que os fãs conheciam a respeito do Homem-Aranha. A primeira aparição do Ezekiel Sims nos quadrinhos mudou toda a perspectiva que a gente tinha sobre o Cabeça de Teia, e é muito importante até os dias atuais, especialmente para o Aranhaverso. E o Ezekiel tem os mesmos poderes que o Peter, exatamente os mesmos. Tudo que o Peter faz, o Ezekiel faz igual. A grande diferença entre eles é a forma como eles conseguiram esses poderes. O Ezekiel ficou poderoso depois de participar de um ritual no Tempo Sagrado da Aranha, e o Peter foi picado por uma aranha radioativa quando ele tinha 15 anos, né? Todo mundo sabe essa parte. Só que o que nem todo mundo sabe é que aquela aranha radioativa que picou o Peter não foi um simples acaso do destino. Não foi simplesmente o Peter Parker estando no lugar errado, na hora errada, e sendo picado por uma aranha. E quem revelou isso não só para o Peter dentro do universo Marvel, mas para nós leitores aqui na vida real, foi o Ezekiel Sims. O Ezekiel chegou explicando para o Peter e para todo mundo que na verdade o Peter era o escolhido por uma entidade. Ele não era um adolescente qualquer, ele foi escolhido por um ser muito maior para carregar os poderes da aranha. E o Ezekiel explica para o Peter sobre os Totem Aranha e sobre os herdeiros, algo que no futuro seria muito, mas muito importante para a primeira saga do Aranha Versa nos quadrinhos. Inicialmente, o Ezekiel se ofereceu para ajudar o Peter e proteger o amigão da vizinhança em um local seguro das ameaças dos herdeiros, já que em breve eles viriam atrás do Cabeça de Teia para sugar a alma dele. E o Peter recusou a proteção do Ezekiel, só que pouco tempo depois o Morlon chegou. E a batalha contra o Morlon é uma das mais icônicas da história do Homem-Aranha, porque o Peter tomou uma das maiores surras de todos os tempos dos quadrinhos. E o Peter só sobreviveu a essa luta graças ao Ezekiel, que apareceu na hora e lutou ao lado do Cabeça de Teia contra o Morlon. O Peter conseguiu derrotar o Morlon, o Ezekiel desapareceu e por um tempo estava tudo bem. E a parte mais importante envolvendo o Ezekiel Cins é quando ele volta para Nova York, que é no mesmo momento que uma entidade extremamente poderosa chega na cidade, o Guardião. E aqui começa o jogo sujo do Ezekiel, ele começa a mentir para o Peter, falando para o Peter que o Guardião está vindo atrás dele, que a única forma de manter a Mary Jane e a Tia Mace Guras era indo para longe delas, lá para a América do Sul. Só que quando o Guardião chega e pega o Peter, ele encontra toda a verdade para o nosso amigão da vizinhança. O Ezekiel nunca mereceu ter os poderes da aranha, ele não era o escolhido, o Peter era o escolhido. E ao topar fazer parte do ritual que o garantiu poderes, o Ezekiel sabia que as entidades um dia iriam atrás dele, pois só havia um escolhido para carregar os poderes da aranha, e esse escolhido era o Peter. E a única forma do Ezekiel continuar vivo e poderoso era sacrificar o Peter no lugar dele. E para isso, o Ezekiel precisava levar o Peter para o Templo da Aranha, onde ele fez o ritual que o garantiu poderes. E o Ezekiel conseguiu o que queria, mas quando ele estava prestes a sacrificar o Peter, o sentido aranha dos dois se conectaram. O Ezekiel então percebeu que ele nunca usou seus poderes para fazer o bem, enquanto o Peter usa os poderes para ser um herói e salvar milhares de pessoas. E daí o Ezekiel foi lá e se sacrificou no lugar do Peter, ao finalmente entender que o Peter era mais digno de viver e de ter os poderes da aranha. E foi assim que o Ezekiel sim morreu nos quadrinhos, só que anos depois a gente iria descobrir que o Ezekiel foi muito mais importante para o universo do Homem-Aranha do que a gente achava. Isso porque o personagem simplesmente foi o responsável por prender a Cindy Moon em um bunker por 10 anos. Mas isso definitivamente é assunto para um outro vídeo. E agora, para finalizar, eu quero falar de duas versões da Madame Teia, que provavelmente são as duas versões mais populares da personagem. E a versão mais popular da Madame Teia é a da animação dos anos 90. Ela apresentou a personagem para quase todos os fãs do Aranha. E na animação do Homem-Aranha, ela era extremamente poderosa e muito diferente da sua contraparte dos quadrinhos. Isso porque na animação, a Madame Teia é um ser cósmico que tem origem no mesmo planeta do Beyonder, um dos seres mais poderosos de todo o universo Marvel. E ela era a discípula do Beyonder e juntos os dois navegavam através dos cosmos de toda a galáxia até que eles conheceram a Terra. E na animação, ela é muito poderosa, mas muito poderosa mesmo, porque ela tem todos os poderes da Madame Teia dos quadrinhos, só que ela também tem poderes muito parecidos com os do Beyonder. E a Madame Teia pode viajar no tempo e entre realidades. Inclusive, ela foi a responsável por formar uma equipe de Homens-Aranha de diferentes universos. E a Madame Teia da animação serviu de inspiração para a Madame Teia do jogo Shadow Dimensions. E no game, ela é peça fundamental, porque ela também consegue se comunicar e viajar entre universos. A Madame Teia foi a responsável por unir um time de diferentes versões do Homem-Aranha para juntos restaurarem a paz através da tábua da Ordem e do Caos. E a Madame Teia do jogo é tão poderosa que ela conseguia aumentar os poderes dos Homens-Aranha. Ela aumentou o poder do sentido aranha do Peter clássico, então, além dele sentir o perigo, ele também podia ver através de objetos, localizar inimigos e perceber pontos fracos em estruturas. Para o Peter Ultimate, ela foi capaz de controlar o traje simbionte, permitindo que ele aumente o poder do Peter, mas sem tomar controle do corpo e corromper a mente do cabeça de Teia. Para o Homem-Aranha 2099, ela deu sentido aranha igual aos outros aranhas, e por fim, o Homem-Aranha Noir ganhou o web swing de presente da Madame Teia, já que foi somente graças aos poderes da Madame Teia que ele conseguiu se balançar nas teias igual aos outros aranhas do jogo. E é isso, galera. A Madame Teia já tá nos cinemas, e eu te garanto que o filme tá longe de ser tão interessante quanto a história dos personagens nos quadrinhos. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, um comentário, e não se esqueça de ativar os sininhos de notificações aqui do canal. Isso porque eu sou o seu amigão da vizinhança, e aqui no meu canal tem o Homem-Aranha todos os dias. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.